Opa, tudo bom? Eu vi ali na porta que parece... Ah, sim, que nós somos uma empresa que te livra de situações embaraçosas. Isso, e no caso das situações aí, ela inclui término de namoro? Olha, com certeza, término de namoro, moods errados em grupo de família, mandar a sociedade embora, entre um monte de outras coisas. É bem legal, eu quero terminar o meu namoro. Ah, é? Muito simples, nós fazemos isso aí também. Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui em qual pacote você se adequa melhor. Qual é o nome do casal? O meu é Marcos e o dela é Alice. Ah, Marcos e Alice. Sim. Tá, beleza. Quantos anos ela tem? Ela tem 22 anos. 22 anos, olha, menina nova. Isso pode influenciar um pouco no valor, tá? Porque sabe como é que é, menina nova, emotiva, vai chorar à toa, vai complicar um pouco a nossa situação aqui. Quantos anos de relacionamento? Quatro anos. Quatro anos, ok. Tá, já tenho aqui um pacote pra vocês. Tá, é o seguinte, muito simples. Vai um rapaz forte, bem apessoado, vai entregar um buquê de flores pra ela e vai falar nunca mais procura o Marcos. E aí, com certeza, ela vai acabar terminando com você e nunca mais te procurando, enfim. Mas tudo de uma forma mais delicada, porém ameaçadora. Ah, entendi. Ou seja, é de uma forma carinhosa, mas é bem incisivo pra pessoa não me preocupar. Bem legal. Pô, bem legal isso aí. Olha, em 50% dos casos isso aí dá certo, tá? Mas pode ser também que ela acabe dando pro rapaz que vai lá entregar as flores. Mas isso não é mais problema assim. Não é não, né? Acho que não, né? Tá. Temos também aqui o segundo pacote. Quer saber como é que é? Sim, sim, claro. Tá. O segundo pacote é o seguinte. Nós vamos mandar fazer uma música muito legal, falando o quanto você é idiota e o quanto você foi ruim dentro do relacionamento. Vai ser cantada pelo Wesley Safadão e a gente manda ele lá cantar. Entrega também um buquê de flores, uma questão de uma cesta de café da manhã, uma coisa bem bonita, que já é uma situação melhor e mais agradável de ser feita, né? Nossa, mas essa é muito legal mesmo. Foi a que eu mais gostei. Acho que a Alice de fato merece isso. A gente viveu muito bem esse tempo aí. Acho que eu vou escolher esse pacote. Então você ainda mais nem queria ouvir o terceiro pacote, né? Eu vou querer ouvir por curiosidade, porque eu tô achando legal isso aí. Mas eu vou escolher esse segundo pacote aí mesmo. Olha, a terceira opção é maravilhosa. É o seguinte, vai uma mulher gostosa. Mas quando eu digo gostosa, meu amigo, é gostosa. Tipo Paola Oliveira. Uma coisa assim sensacional. Vai falar que você tá namorando com ela e que se ela te procurar de novo, o irmão dela que luta UFC vai deitá-la na porrada, vai escová-la no cacete, vai pegar a cara, vai esfregar no chão, entendeu? Isso tudo em público, dentro do trabalho dela, se você quiser. E ainda vai sair gritando que ela tem doença venérea. Pelo amor de Deus, meu senhor, quem escolhe um negócio desse? Tem gente que pode escolher. Não, mas eu nunca faria um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu tive um relacionamento maravilhoso. Foram quatro anos de muito aprendizado, a gente foi muito companheiro. Eu não vou terminar meu relacionamento dessa forma aí. Que que é isso? Olha, é realmente uma pena. Uma pena por quê, meu amigo? É uma pena por quê, dentro desse pacote, você teria que dançar com a mulher gostosa num quartinho de hotel que a gente tem aqui do lado e a gente teria que gravar tudo pra mostrar pra ela. Tá fechada essa terceira opção? Eu sabia que tava. Tô um cara foda, hein? Só lave a minha mão que tá doendo agora, por favor. Como é que você vai contar pra sua família que você é gay? Tchau, tchau.